A reapresentação do Atlético nesta terça foi de trabalhos físicos na academia e corrida no campo. No último fim de semana, além da vitória sobre o tricordiano e a manutenção do 100% de aproveitamento, o Galo garantiu vaga na semifinal do Mineiro com três rodadas de antecedência. É um ano muito positivo, a gente vem sabendo manter bem esses jogos, sabendo encontrar dentro das partidas o mais rápido possível, são jogos diferentes. Quando tem jogo como foi o de sábado fora de casa, um jogo difícil, a gente já está pegando logo muito rápido como vai ser o jogo, isso ajuda bastante. Estamos fazendo gol também no início dos jogos, o que ajuda muito. Como eu falei, a gente está muito feliz com essa sequência, espero manter o quão longe possível para a gente continuar nessa pegada. Para o volante Rafael Carioca, o time está em evolução e só tem a melhorar. Eu acredito que ainda faltam algumas coisas. O Roger mesmo costuma dizer que o time nunca está pronto, ele está sempre em construção. E no nosso caso, com a chegada do Roger, que implantou um novo esquema, uma nova forma de jogar. A gente está tentando ainda assimilar, mas acredito que a metade do caminho a gente já conseguiu fazer. É questão de tempo, questão de sequência, de manter uma base jogando, que isso aí ajuda muito.